Olha só, mas vem pra cá, Megnaldo, porque nós estamos recebendo aqui a Leila Ayres, que é coordenadora de educação do SESI. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Leila, o SESI Palmas está com inscrições abertas aí para a Nova EJA. Conta pra gente como é que é. A Nova EJA é a possibilidade do aluno fazer de forma à distância, na modalidade à distância, o curso de finalizar o seu ensino médio. Na modalidade à distância. Ou seja, 80% da carga horária ele fará dentro da plataforma e 20% presencial. E, por exemplo, quem está nos ouvindo agora, assistindo, quem que pode participar, quem que pode se inscrever? Bom, pra participar, o aluno tem que ter, no mínimo, 18 anos, ter finalizado o ensino fundamental e também tem a possibilidade, que se ele tem, se ele foi certificado pelo INSEJA parcialmente, ele pode fazer as áreas de conhecimento que ele não finalizou. Ele pode ir que o que ele não finalizou, ele termina com a gente. E quanto tempo de conclusão até o aluno pode concluir? Olha, Marcão, é muito... Lógico que por ser um EAD e também EJA, ele diminui bastante, né? Então vai aí de um ano, um ano e meio, pra você finalizar todo o ensino médio. E, por exemplo, quem que está ouvindo aí quiser, por exemplo, entrar em contato, fazer inscrição, tem algum site, número? Sim, ele pode ir na unidade do SESI, que é lá na 104 Sul, ou então ligar no 3229 5614 ou 5616, que aí terá mais... Repete pra gente o telefone, pro pessoal, às vezes, que quer anotar aí, Neiva. 3229 5614 ou 3229 5616. E a unidade do SESI? Ela fica ali na 104, em frente à Praça dos Giraçóis. Naquele cantinho ali, né? Isso. Ah, tá. É tradicional o lugar ali, né? Então o pessoal acho que sabe. Então tá aí, né, gente? É participar. Nunca é tarde, né? Isso, com certeza. As pessoas têm que entender que nunca é tarde. Eu vi esses dias, no meio dessa confusão toda de verba pra educação, que hoje o pessoal ainda que tem dificuldade de ler, de escrever, o analfabeto funcional, nas grandes cidades está diminuindo e justamente, né, por causa da EJA. Da EJA, isso mesmo. Porque hoje, ainda mais como a gente só atende a partir de 18 anos, a gente tem uma metodologia que atende, sim, a eles, né? Sem usar de forma infantilizada, usar, porque sabemos que é um adulto. Então, com isso, o aluno fica muito mais motivado e finalizar, que é o mais importante. Respeitando também o dia a dia da pessoa. Tem que trabalhar, tem família, né, nessa idade. Isso, tem nada melhor do que um EAD, porque ela respeita essas questões aí, né, que cada um tem no seu dia a dia. Obrigado, Leila. De nada, eu que agradeço. Tá aí o espaço. Você pode sair aqui, a gentileza, por favor. Obrigado.